Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e esse é o segundo e último vídeo da série Como criar uma rede wireless corporativa usando o PFSense para funcionalidades de Firewall e produtos Ubiquiti da linha Unify. No primeiro vídeo eu fiz as configurações iniciais do PFSense, fiz a configuração do suíte para permitir a passagem das VLANs, bem como a comunicação do PFSense com os equipamentos e hoje a ideia é finalizar o ambiente fazendo alguns testes provando a eficácia das funcionalidades que eu vou configurar tanto de Webfilter quanto de Safe Search no Bing e no Google. A primeira configuração que eu preciso fazer, como eu estou trabalhando com equipamento, no caso o SGMV100 que tem um suíte interno, eu preciso permitir as tags de VLAN passarem pela porta OPT. Caso você esteja usando o PFSense com algum outro equipamento que não seja netgate e não tenha um suíte interno, as configurações do primeiro vídeo são suficientes para que você possa partir já para a configuração das SSIDs. Porém, como se trata de um equipamento com suíte interno, eu preciso permitir as tags de VLAN, senão eu não vou conseguir pegar IP tanto na rede corporativa quanto na rede guest apresentadas no documento logo no início do primeiro vídeo. Feita a configuração das tags de VLAN no suíte interno de equipamento PFSense, eu vou dar início à configuração das SSIDs. Aqui eu tenho a controladora Unify devidamente configurada, já com a adoção do Access Point. Eu deixei o link na descrição do primeiro vídeo, direto do canal da Ubiquiti Brasil, que tem um conteúdo muito rico sobre essas configurações. E aqui eu vou dar início às configurações das SSIDs, que serão as redes wireless que estarão disponíveis para os clientes se conectarem. Então eu tenho duas redes, eu tenho a empresa Underline Corp e a empresa Underline Guest. A configuração das SSIDs é algo bem simples de se fazer, eu vou entrar com o nome da SSID, vou selecionar WPA Personal e vou entrar com uma security, que no caso é a senha. Vou colocar uma senha simples, apenas para fins de demonstração. Você tem a capacidade aqui na controladora Unify de configurar hotspot, captive, enfim. Você poderia fazer o captive também no PFSense, então você tem inúmeras possibilidades. Porém, eu vou trabalhar com senha para fins de demonstração neste vídeo. Vou colocar aqui a VLAN 210, basicamente eu vou fazer essa configuração na rede corporativa. Veja que em VLAN eu tenho a VLAN 210 e vou fazer a configuração da rede Guest. A rede Guest eu vou aplicar a política de Guest para que eu habilite o Host Isolation, ou seja, os hosts, os clientes não se acessam entre si, eles vão ter acesso aí, apenas acesso internet ou qualquer outro acesso que eu fosse prover nessa rede, mas eles não se comunicam entre si. É importante que você configure esse tipo de configuração em redes Guest para evitar que alguém entre na rede Guest e comece a fazer ataque para os outros dispositivos presentes na rede. É uma funcionalidade bem importante que eu configuro. E também tem algumas outras funcionalidades que nós vamos fazer através de regras de firewall no decorrer do vídeo. Feita a configuração, quando você aplica a configuração, o controlador já vai provisionar essa configuração, aqui é onde eu tenho um pouquinho de vídeo e aqui eu estou nas telas do meu celular conectando nas redes para checar se eu estou conseguindo pegar a IP das respectivas redes. Veja que eu já peguei a IP da rede 10.210, que é referente a SSID e a rede empresa.corp, vou fazer o mesmo teste para a empresa underline Guest. Vou entrar com a senha, vou esperar me conectar e vou checar para ver se o IP corresponde o IP que eu distribuí para a rede Guest. Veja que eu já consegui pegar a IP da rede 10.210. A passagem das VLANs, a configuração dos equipamentos está correta. E aqui eu vou começar as configurações de fato do filtro que eu vou aplicar na rede Guest. Na verdade eu vou aplicar esse filtro para as três redes, para a questão de acesso, mas para as outras redes internas você poderia usar um proxy, enfim. Mas eu vou usar o OpenDNS aqui, fazendo o filtro de conteúdo em camada de DNS. Então é importante que você coloque os IPs do OpenDNS como os DNSs do PFCs. É importante que você faça essa configuração, porque se você resolver nome com outro servidor, não faz sentido, você não vai conseguir aplicar as políticas das configurações do OpenDNS que nós vamos fazer no decorrer do vídeo. Fiz aqui algumas outras configurações e a próxima configuração, por padrão, o PFCs vem com o Resolver, ou seja, o Resolver vai consultar lá os Put Hints e vai armazenar um cache, porém, para essa demonstração eu não vou usar o Resolver, vou usar o Forwarder, ou seja, eu não quero cache, eu quero que o PFCs consulte outro DNS. No caso eu vou selecionar aqui essa funcionalidade, porque eu quero que ele selecione, que ele consulte os DNSs que estão configurados na aba Gmail. No caso são os DNSs do OpenDNS. E a seguir nós vamos fazer as configurações no gerenciamento do OpenDNS para filtrar conteúdo, para evitar pornografia, por exemplo. O ideal para esse laboratório que você cria uma conta, eu já tenho a minha conta, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. E aqui eu tenho o console de gerenciamento do OpenDNS. Então quando você entra a primeira vez você vai ter essa tela e aqui em Settings ele já vai te dar a possibilidade de você adicionar o IP que você está no momento, que deve ser o IP do PFCs. No caso eu tenho o IP fixo, então eu não precisaria criar um DNS dinâmico apontando o IP do PFCs para o OpenDNS, mas eu vou fazer essa configuração imaginando que você também possa ter um IP dinâmico configurado no seu PFCs. E aqui eu vou selecionar a rede que eu acabei de criar e aqui eu tenho as funcionalidades de configuração do OpenDNS. A primeira delas é o WebContentFilter, então eu vou selecionar a LOA que já vai bloquear a pornografia, poderia trabalhar com blacklist e whitelist aqui, mas eu não vou fazer essa configuração nesse momento. Aqui eu tenho as configurações de segurança, vou deixar o padrão que já é suficiente. E você tem a parte de customization que você pode subir aqui o logo, subir o logo da Network Pro para que quando o cliente receba uma tela de bloqueio ele receba com o logo da sua empresa. Aqui eu vou habilitar os stats e logs para ele habilitar as estatísticas de acesso é importante para que você tenha relatório. E aqui em Advanced Settings eu vou deixar o Dynamic Update e SmartCache também habilitados que já vem por padrão. E feita a configuração do OpenDNS, veja que é bastante simples, basta você criar uma conta e apontar o teu IP. E aqui em Dynamic DNS eu vou criar essa configuração com base no OpenDNS porque se você colocar um IP e depois esse IP mudar, quando as consultas baterem no OpenDNS ele não vai entender que ele tem que aplicar aqueles filtros porque o IP mudou. Então você precisa configurar o cliente de DNS dinâmico para que cada vez que o PFCS mude o IP, mesmo que ele esteja atrás de uma DMZ, ele vai consultar esse IP, o IP-WAN e vai informar para o OpenDNS. O OpenDNS, quando as requisições DNS vieram desse IP, aplique o filtro configurado aqui para a conta, no caso para a minha conta. Aqui eu tenho a possibilidade de usar um GALIT para já no dashboard conseguir acompanhar ali se o DNS dinâmico para o OpenDNS está funcionando corretamente. Então adicione, que é bastante eficaz ali, ajuda na administração do dia a dia. E agora eu vou partir aqui para os testes. Veja que tentando acessar um site de pornografia, o teste já foi eficaz, já bloqueou e trouxe inclusive com o logo da empresa. E aqui eu tenho as configurações aqui de reports. Veja que eu tenho o report do que foi acessado, quantas consultas e eu posso aplicar aqui, por exemplo, a consulta para domínios bloqueados, aqui eu só tenho um, e você pode exportar esse relatório, enfim. Fica interessante. Tem os prós e contras, eu vou deixar para falar no final do vídeo, mas a princípio é uma funcionalidade aí que se você quer evitar o uso do proxy, por exemplo, você pode usar. Aqui eu vou trocar o IP, o DNS do meu computador, porque como é uma funcionalidade que roda sobre o DNS, então se os clientes da sua rede trocarem o DNS, eles vão conseguir acessar esses sites de pornografia ou qualquer outro site que você queira bloquear. Vou limpar o cache do navegador, o ideal é que limpe também o cache do DNS do sistema operacional e vou fazer novamente o teste, vou copiar o mesmo link e vou tentar acessar e veja que eu vou receber novamente a tela de bloqueio. E vou explicar a seguir por que eu recebi a tela de bloqueio. Eu tenho implementado uma regra de NAT, na verdade é um encaminhamento de porta, para que qualquer requisição vindo da rede LAN, de qualquer IP, de qualquer porta, menos para o firewall, porque eu preciso conseguir consultar o firewall, ele reencaminha a consulta para o próprio PFSense. Ou seja, com esse port forward, mesmo que o cliente troque o DNS da máquina, quando ele fizer uma requisição DNS, ele vai ser forçado a consultar o PFSense e assim você evita que trocando o DNS do cliente, o dispositivo, o computador, laptop, enfim, ele consiga burlar esse filtro que você está aplicando. Vou fazer essa configuração para a rede guest e para a rede corporativa, o InvertMatch é para que a configuração seja aplicada menos para o firewall, entenda o Invert ali como menos, ou seja, vai ser aplicado para todo mundo menos para o firewall, porque como eu estou usando o firewall como DNS forwarder, eu preciso conseguir consultar o firewall sem nenhum problema. Então, eu quero que seja aplicada para todo mundo, menos para o firewall, quando chegar a requisição no firewall, a requisição consiga ser atendida pelo serviço de DNS forwarder. Eu tenho algumas outras configurações de firewall que precisam ser feitas para evitar que as redes corporativas e guests se acessem entre si e acessem a rede de gerenciamento. O ideal é que a rede de gerenciamento tenha acesso na rede corporativa e na rede guest e não a rede guest corporativa tenha acesso na rede de gerência, não faz sentido nenhum. Então, a primeira configuração que eu vou aplicar, eu vou aplicar uma regra de firewall para negar o acesso, tanto da rede corporativa quanto da rede guest, nas portas de gerenciamento do firewall, porém eu não posso aplicar uma regra bloqueando tudo porque eu preciso acessar o serviço de DNS que está sendo oferecido pelo firewall, então é muito importante que você tenha isso em mente. Aqui eu tenho uma regra aplicada, vou tentar aqui do meu dispositivo fazer um acesso e veja que eu já tenho alguns bytes ali bloqueados e eu não consegui acesso na console de gerenciamento do PFSense através da rede Corp. Eu tenho aqui algumas, vou logar aqui, vou marcar o log de pacotes, vou tentar fazer novamente o acesso a partir da rede corporativa no console de gerenciamento do PFSense e veja que aqui eu já tenho os bloqueios acontecendo e isso é importante porque você pode ter alguém tentando fazer diversas atividades maliciosas e com a regra de firewall você mitiga bem qualquer tipo de problema do gênero vindo dos clientes, tanto da rede corporativa quanto da rede guest. E aqui eu vou criar uma outra regra agora de bloc, a diferença entre bloc e reject é que o bloc ele dropa o pacote, não avisa o cliente que foi bloqueado e o reject ele avisa o cliente, então eu dou preferência sempre para a criação de redes usando a funcionalidade bloc. E aqui eu tenho uma regra explícita bloqueando o acesso para que as redes guest e corporativa não se acessem entre si e também não tenham acesso na rede de gerência. É importante que você faça que aí você consegue aplicar o filtro, teria outras possibilidades e aplicar essas configurações, mas eu prefiro fazer dessa forma, eu acho que fica organizado e assim você evita que essas redes se acessem. Eu não apliquei a política de guest na rede corp, porque a rede corporativa pode ter impressora, então é importante que os clientes se acessem nessa rede e aí você vai aplicar outras funcionalidades e aqui eu tenho então as regras de firewall e as regras de NAT para forçar o encaminhamento de porta das requisições de DNS, forçadamente tenho que passar pelo PFSense mesmo que o DNS do cliente não seja o DNS do PFSense. Configurados os encaminhamentos de porta e as regras de firewall, a próxima etapa é configurar a navegação segura do Bing e do Google. Eu pinguei o force-safe-search.google.com e o strict.bing.com, eles me deram dois IPs o quais a navegação é segura, ou seja, não vai mostrar imagens de pornografia quando a consulta for feita através desses IPs. Então a configuração que deve ser feita, eu vou criar registros de DNS no forwarder para que quando a consulta for feita pelo navegador para google.com.com.br e bing.com.br a consulta seja redirecionada para esses IPs. Se você for no Google, por que é importante habilitar o safe search? Digitar sexo e procurar imagens e você vai ver imagens de sexo explícito direto na navegação do Google e do Bing. Por isso é importante que você configure a navegação segura, o safe search. Para isso você precisa vir em host override, criar os apontamentos, ou seja, vou criar o www para o Google e para o IP que o safe search me deu durante a... quando eu pinguei a informação de IP. Então aqui estão os registros que você precisa criar, eu vou deixar na descrição do vídeo para que quando o cliente chamar google.com, .com.br, bing.com e .com.br, a navegação seja redirecionada para o IP que provê a navegação segura tanto do Bing quanto do porto para o Google. Eu vou fazer o teste agora com a configuração feita, limpei o cache, é o ideal que você limpe o cache do navegador e do sistema operacional e veja que eu já não vejo mais as imagens de sexo explícito e isso vale para o Bing e também para o Google. Veja no Bing que é a mesma coisa. No Bing é um pouquinho mais escrito ainda que ele não mostra nada e avisa que as configurações estão sendo filtradas pela navegação segura. Então, diversos buscadores têm essa funcionalidade. Veja que devido ao port forward, mesmo com outro DNS configurado no client, eu consigo ainda ter a requisição imposta pelo PFSense. Os prós desse tipo de configuração é que você não precisa de um proxy, ou seja, como é uma rede guest e você não tem gerência sobre os dispositivos muitas vezes, então você consegue mesmo assim aplicar um filtro em camada de DNS, fazer um filtro básico que, por outro lado, um contra é que ele não oferece relatório de forma granular, ou seja, você não consegue saber qual dispositivo acessou qual site. Como eu disse, como você não tem gerência sobre os dispositivos, é uma abordagem que te permite aplicar alguns controles e você tem menos complexibilidade do que se você fosse habilitar um proxy transparente, por exemplo. E aí, o ideal é que você pese o que é mais necessário, se você precisa mais do relatório ou se você precisa de menor complexibilidade, particularmente em diversos cenários eu aplico essa técnica e funciona, tem funcionado bem para mim até hoje. Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.